A história me escuta sobre homens diferentes Que de uma semente grandes coisas fizeram frotar Chamaram a existir e do nada viram surgir Aqui em que Deus um dia prometeu Vem, certeza do que não se vê Vem, esperança para todo o primeiro em ter Vem, certeza do que não se vê Pela fé, Abraão, de um mistério que veio Uma nação E também Josué E Deus um povo e alias com a sua fé Não só eles como eu Vivemos pela fé daquele que venceu Vem, certeza do que não se vê Vem, esperança para todo o primeiro em ter Vem, certeza do que não se vê Vem, esperança para todo o primeiro em ter 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 Seu Deus há tudo que não se vê Esperança voltou, ele entrou Seu Deus há tudo que não se vê Esperança voltou, ele entrou